A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toda a imagem que toda uma mereka Se surgiu em Alibama Você sabe que todo mundo acontece Qual se que está a vontade, você pode comendo a CIDADE CIDADE NO BRASIL 워� Qual o problema Dr. Paloma Não, 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 não. É isso aí, você não vai, quer dizer? Você não vai, quer dizer? Você não vai, por que você quer, de usar? É, eu não vou, de ar. É, eu não vou. É que você quer dizer com ele? Ah, não. Diga, vamos, diga. Diga, é que vai? Eu não vai. Por que é que o senhor vai? Você está doido? Não, não é o senhor. Não é o senhor? Diga, não. Fui? vai me ai caga o meu rouco o meu cheiro o meu cheiro o que 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 vai o